Fonte Viva, capítulo 57. Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo I, Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que ascendem ao redor dos outros. E interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na Terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Representando em si o fermento espiritual que levê da massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, a maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. E aí Obrigado.